Eu fui até o Saara, minha gente, eu fui até o Saara conferir como está a procura por fantasias, é muito legal. Eu, o cinegrafista Rony Gonçalves, o produtor Danilo Carneiro, olha, nos divertimos muito, eu espero que você também goste dessa matéria. Vamos dar uma olhada, desce aqui o telão no Brasil, gente, em ritmo de carnaval, cadê o telão? Desce pra mim, quero ver. Vai, solta o VT. Esse é o maior comércio popular da Cidade Maravilhosa, indiscutivelmente. Agora, no carnaval, você sabe como é que é, né? Está todo mundo querendo espantar a tristeza. Que figura é essa aqui? O que é isso? O que está acontecendo aqui, rapaz? Vem, babadão! Vem, babadão! Que senhora és tu? Que senhora não? Cristiano da Silva de Cheiro. Cristiano? Tem certeza? Tem, absoluto. No carnaval, as pessoas se transformam. Não, não me transforma não, Cristiano. Você está todo transformado. Olha só que beleza, olha só. Olha só que coisa. E esse espanador, vai espanar o quê? Eu vou espanar, estou espanando essas mulheres que estão passando em cheio de poeira aí, esses homens feios aí. Estou espanando, estou espanando todo mundo. Até você, eu espanando. Até eu também? Está me espanando também? Também, deixa eu espanar dele. E essa empregada doméstica aqui? Isso aqui é sem comparação, isso aqui ninguém sem palavras. Não, é bom, é bom, é bom também, é bom. Pois é, o que não falta é acessório aqui para vender para o carnaval. Olha só que legal. Está valendo, olha, de tudo aqui. Agora o detalhe mais interessante são as fantasias que não param de ser vendidas aqui na Saara. Olha só que legal. Tem a fantasia 171. 171 lembra o quê para vocês? Você já sabe o que está lembrando, né? Aquela turma de Brasília cai muito bem nessa aqui, né? Agora, o que mais está vendendo a Gabriela, a vendedora, está me dizendo aqui, é essa fantasia da tropa de elite. Olha que legal, tropa de elite feminina. Não é isso, Gabriela? A Gabriela, a vendedora, está vendendo demais isso aqui, né? Bastante. Está super em alta a tropa de elite. Nunca sai da moda. Que tipo de pessoas vêm comprar aqui essas fantasias? Todos os tipos. Casal, vem grupo, família, porque tio de criança só que já até acabou. Agora o bicho vai pegar! Vem aqui comigo, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tudo bem? Olá, tudo bem? Comprando fantasia? Sim. Qual a sua fantasia para a letra? De repente eu não encontrei nenhuma que me abraça. Ainda não achou? Muitas. Muitas, 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 muitas. Boa sorte. Nada, boa sorte também. Olha aqui a Dilma. Deixa eu colocar a máscara. Essa aqui merece, olha. Olha só. Legal, legal, legal. Fiquei legal. Essa aqui também merece a nossa homenagem, merece também. Essa aqui é sério. Olha só, que legal, olha. Ó, 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 ó. Legal? Tem máscaras maravilhosas, olha, que relembram os carnavais das décadas de 30, 40, né? Muito legal. Os grandes bailes carnavalescos, né? Máscaras muito bonitas, atrativas. Olha essa aqui que bacana. Muito bem desenhada, muito bem feita. Aqui tem um tigre, tem também aqui uma galinha. Opa! Tem o Osama Bin Laden também. Essa aqui não é muito legal não, mas tudo tá valendo. E o carnaval é isso, é brincadeira, é diversão, é alegria acima de tudo e todo mundo comprando tudo pra tentar ser em quatro dias aquilo que a gente não é o ano inteiro, né? Cada um tem o seu sonho, cada um tem a sua vontade de se manifestar com muita simpatia durante o carnaval. O que não falta são pessoas comprando a todo instante fantasias. É uma coisa impressionante o movimento aqui. Oi, senhora, tudo bem? Tô dando uma... Já comprou sua fantasia? A minha já tá prontinha. Já tá prontinha? Qual sua fantasia? Melindrosa. Melindrosa? Quem a senhora vai melindrar nesse carnaval? Fala pra mim. Ah, não posso falar. Não pode contar? Senão eu perco o namorado. Se não perde o namorado, esse namorado se bater de frente é perda total, hein? Hein? Eu acho também. Quem és tu? É... É difícil dizer na época do carnaval. Ah, é? Ah, é, é. Vai surpreender quem nesse carnaval? Meu namorado. O namorado? Que feliz esse namorado, hein? É, o namorado. Se beber, não dirija. Mas se inventa pra tudo no carnaval. Olhem só isso aqui. Um capacete com dois acessórios. Estão adaptados aqui no alto do capacete. Justamente pra que a pessoa, ó, possa beber. E aí? E aí? Se ele tem que ver com dois acessórios. E aí? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto